Duas semanas que eu apurei aqui em Brasília, que você ou a senhora, enfim, teria conversado com o senador Ciro Nogueira sobre a possibilidade de ir disputar a prefeitura pelo PSDB, pelo valor sentimental que essa sigla representa, por ter sido o partido do Firmino Filho. Foi isso mesmo que aconteceu? E há essa possibilidade? Sim, eu acho que no momento não tem como a gente renegar o PSDB, não tem como a gente deixar de lado o PSDB. O PSDB faz parte da história da nossa Teresina, é um fator importante que nós temos que ser avaliado isso na próxima eleição. A gente quer ele do nosso lado, a gente quer ele construindo Teresina junto da gente, eu acho que ele é peça fundamental nesse próximo pleito e eu acho que quem tem que decidir de onde vai sair o candidato ou a candidata à prefeitura de Teresina é a população de Teresina. Ela que tem que decidir, ela que tem que fazer esse chamamento, ela que tem que indicar para a gente quais são os caminhos e quais são os rumos que nós temos que tomar nessa próxima pleito de 2024. Você deixando a sigla, criaria uma certa instabilidade até em relação à perda do seu mandato, você concorda? Não, acho que tudo isso tem que ser avaliado, tudo isso ainda é muito cedo para a gente avaliar como será, como será dado esse processo, o principal é que a gente tem que confiar em todas as pessoas da oposição, tem que confiar, tem que ser uma relação mútua, seja ela no PP, seja ela no União Brasil, seja ela no PSDB, então nós temos que estabelecer esse grupo de confiança em todos os partidos da oposição para a gente encabeçar de fato alguma candidatura. Então, vamos lá.